Então pessoal, vamos abrir esse HD aqui, é um HD de notebook, HD IDE, 500GB queimado, vamos abrir, vamos ver o que tem por dentro, nós temos que tirar esses parafusos aqui, e eu vou raspar aqui para ver se não tem algum parafuso no meio, tenho que raspar para ver se não tem alguma coisa de um parafuso, acho que aqui tem um parafuso, acho que isso aqui não vai dar para abrir, vamos ver aqui se tem alguma coisa também, aqui tem um parafuso escondido, vamos ver se aqui também tem, provavelmente aqui também tem um parafuso escondido aqui também, isso aqui o que que é, né, vamos ver, também acho que é um parafuso, vamos lá, vamos abrir, aqui, vamos ver se é um parafuso, é um parafuso também, vai abrir, aqui, aqui, bom, vamos tirar os outros, esse já sai vamos ver como é que está esse, está queimado, vamos ver mais um parafuso aqui tem que ser uma chave T, o número eu não sei, tá, mas é uma chavezinha T, vou abrir isso aqui os parafusos muito bem, vamos ver, aqui é onde passa o ar ao contrário do que o pessoal pensa, o HD não pode estar no vácuo, ele tem que ter o ar esse aqui não quer sair, vamos ver vamos ver aqui acho que tem um parafuso aqui vamos ver não consigo enxergar, tem aqui tem um parafuso aqui, tem um parafuso aqui tá aqui o HD então pessoal, olha aqui ó, esse aqui é o prato né o eixo aqui o atuador o braço né, do cabeçote, aqui a cabeça do cabeçote vou fazer uma arte agora aqui, já estou com uma fonte aqui né uma fonte de computador, não sei se vai dar certo bom, queimado ele já está mesmo, vamos ligar para ver se ele ele roda vou ligar essa fonte opa, olha aí, rodou que legal olha só, a cabeça do cabeçote funcionando boa vamos ligar e desligar de novo para ver olha que legal vamos lá, de novo, mais uma vez não queimou não sei, aqui é onde é gravado né todas as informações onde é gravado o sistema operacional todos os programas né gravado aqui nesse prato e a cabeça do cabeçote ela faz esse movimento né por isso que tem que ter ar ele cria uma camada de ar aqui na quando ele gira ele cria uma camada de ar e faz com que a cabeça do cabeçote não arranha o prato então muita gente disse que tem que ter vácuo não tem ele não pode ter vácuo inclusive onde é que é aqui ó é onde entra o ar ok onde entra o ar para dentro do HD vamos fazer mais uma vez aqui daí eu vou desmontar ele para ver como é que funciona bem legal ó e desliga agora vamos desmontar ele todinho vamos lá desligar 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 então vamos começar a tirar aqui tirar os parafusos para ver aqui é o atuador tem um imã bem forte o atuador vamos tirar aqui também vamos ver vamos ver se sai aqui aqui esse imã é bem forte nossa que imã forte ó e a cabeça do cabeçote é o cabeçote né que não sai está no imã vamos abrir ali tem mais um parafuso tirei aqui nós temos dois imãs olha só que forte em cima vamos lá vamos ver se sai alguma coisa aqui tentar não quebrar muito né vamos ver o que tem aqui por dentro aqui aqui ele é ligado na placa né ele é soldado aqui nessa placa que é a placa dele né ele é soldado aqui na placa vamos tirar o prato aqui aqui está o prato temos dois pratos aqui aqui está o prato aqui aqui é o atuador aqui aqui dentro ó trabalha assim né como tem dois pratos Vamos ver se ele sai aqui Opa Saiu Vamos ver Tem essa aí Tá segurando aqui Aí Aí vai sair Tá aqui ó Mostrar como é que funciona Aqui ó Um vai embaixo e outro vai aqui ó Tá pegando aí É bem difícil né Espera aí Fazer assim Aqui Vamos deixar isso pra lá Olha só Engraçado que 500 gigas cabem aqui dentro né Antigamente Os Os HD era desse tamanho E era só de 40 50 gigas né E aqui Cabe 500 gigas Qual foi a sacada deles Porque antes As informações Eram gravadas Na horizontal Assim Aí eles tiveram Uma sacada de Gravar na Vertical Onde coube Mais informações E dos dois lados né Dos dois lados Do prato Por isso que Hoje em dia Nós temos HD aí De um terra né HD de um terra Provavelmente ele vem com Três pratos Três ou quatro Eu não sei Nunca abri um HD ideia De um terra né Mas provavelmente Ele vai vir com Quatro Desses pratos né E o atuador Ele age nos Quatro pratos E as informações São na vertical E antigamente As informações Eram gravadas Na horizontal Então é isso aí Pessoal ó HDzinho Espero que tenham Gostado do vídeo E então Não se esqueça De se inscrever No meu canal Clique no sininho Para receber Novidades Em tecnologias E Esse Imão aqui Eu vou usar Para imantar Minhas ferramentas Mas assim ó Para imantar né Esse aqui Não vai pegar Porque é alumínio né Esse parafuso Aqui não pega Você imanta A chave Daí consegue pegar Os parafusos Oita Ok pessoal Abraço a todos E até a próxima